Você tem alguma dúvida ou questionamento sobre a Câmara ou algum projeto de lei aprovado pelos vereadores? Então, seu canal de informação é o Fale Conosco, disponível no site do Legislativo. É só clicar na aba Fale Conosco no canto superior direito da tela inicial do nosso portal. Ela também pode ser acessada pelo aplicativo da Câmara, disponível para iOS e Android. Para deixar a sua mensagem, basta preencher o formulário com o nome, e-mail, cidade e o assunto da pergunta. Depois, é só escrever a sua dúvida ou sugestão no campo Mensagens e Enviar. E além de dúvidas na ferramenta Fale Conosco, você, cidadão, também tem liberdade para fazer sugestões e críticas e propor melhorias sobre o trabalho da Câmara. Uma equipe de servidores está encarregada de responder todas as perguntas, e quando a mensagem é dirigida a algum vereador, o questionamento é transmitido ao respectivo gabinete. Nenhuma pergunta fica sem retorno. Então, agora você já sabe, qualquer dúvida, sugestão ou apontamento sobre o Legislativo podem ser feitos pela ferramenta Fale Conosco, no site da Câmara. Sua participação é muito importante na construção da nossa cidade.